Olha uma ótima notícia, né? Nesta sexta-feira. Eu tô aqui no Cine, vou conversar com a Vanilza, porque o Cine está ofertando algumas vagas de emprego. E sempre que a gente traz vagas de emprego, eu considero uma boa notícia. Vanilza, começando fevereiro, temos vagas. Nós iniciamos o mês de fevereiro com algumas vagas de emprego, né? Estamos muito felizes porque a gente sabe da procura que tá grande, né? E a oferta, infelizmente, não estava. Agora abrimos nove vagas de emprego e vamos encaixar esses trabalhadores o quanto antes pra engrenar no mercado de trabalho. Nove vagas, então vamos a elas? Nove vagas. Ô, Fernando, é uma vaga pra auxiliar administrativo, pode ser homem ou mulher. A empresa não tem preferência, né? Tanto faz. Dois serviços gerais, esse tem que ser homem, ele tem que ter experiência com gráfica ou marcenaria, porque ele vai fazer um pouquinho das duas coisas. Precisa de dois homens, um almoxerifado pra fazenda, tá? A pessoa tem que morar lá na fazenda. Uma doméstica, né? Serviço do lar. Dois jovens aprendiz pra homem entre 18 e 22 anos e um estoquista homem. Então, o trabalhador que tiver experiência em alguma dessas áreas, a única que não exige experiência é o jovem aprendiz. Esse não necessita. Vamos fazer o seguinte, vamos de forma devagar agora reprisar essas vagas. Então, pessoal em casa, já procurar aqui o Cine. Vai lá. Uma vaga pra auxiliar administrativo, homem ou mulher, dois serviços gerais, como experiência enigráfica ou marcenaria, um almoxerifado pra fazenda, uma doméstica, dois jovens aprendiz e um estoquista. São essas as vagas dessa semana, Fernando. Trazer o currículo aqui no Cine. Todas as vagas tem que trazer o currículo. Às vezes a pessoa fala, ah, mas precisa, não é uma exigência nossa, é uma exigência da empresa. Hoje em dia pouca empresa, né? Não exige currículo, a grande maioria. Então, essas todas exigem o currículo e pra nós precisa só do RG e CPF. Tirando as vagas, aproveitando que a gente tá aqui no Cine, né? A gente nota ali, se você puder dar uma viradinha lá, olha, tá sempre lotado aqui. Como é que tem sido os atendimentos? Tem sido dada entrada aí nos documentos normalmente? Sim, Fernando. Mesmo diante da pandemia a gente não parou, né? A gente teve algumas restrições quanto baixar a quantidade de atendimento. Agora o seguro-desemprego tá atendendo por agendamento. Como a gente atende sete municípios, então se a gente deixa a agenda aberta, acaba dando muita aglomeração e o trabalhador também vem com aquela insegurança. Será que vai dar certo? Então ele liga, a gente agenda, ele tem o dia dele garantido, ele vem e dá entrada no seguro. Tendo em vista que o seguro-desemprego tem um prazo longo de 120 dias pra dar entrada, então a gente agenda o trabalhador, a nossa agenda é sempre tranquila, no máximo ele aguarda três dias, vem no dia dele, é atendido e vai embora com a maior segurança devido à pandemia. Mas infelizmente ainda continua mais entrada de seguro-desemprego do que vagas, né? Infelizmente, Fernando, a gente dá mais entrada no seguro do que vagas, se bem que não é só a Juara, né? O seguro-desemprego e as vagas são só pra nossa região. A gente dá entrada no seguro de outros sete municípios. Então nós somos polo e atendemos todos os dias esses outros municípios que se deslocam de lá e vêm pra cá pra poder dar entrada no seu seguro. Pra gente finalizar, então, os horários de atendimento aqui pro pessoal em casa. Sem pergunta, mudou? Como é que tá? Das sete às onze, dá um às cinco, né? Tava trabalhando o horário ininterrupto, a gente tava das sete às três, agora voltou o atendimento normal. Das sete às onze, dá um às cinco. De manhã é seguro-desemprego, nosso sistema funciona no primeiro da manhã pra seguro. À tarde, vaga. Mas a vaga a gente encaixa e atende nos dois horários. Trabalhador, não posso passar a tarde, posso ir de manhã levar meu currículo? Estamos aqui à disposição pra atender ele.